Olá meus amigos, minhas amigas, essa é a nossa aula de número 5 e nós iremos dar continuidade ao nosso curso de eletricista prático, trazendo para vocês uma montagem muito simples, mas que certamente vai existir sempre em qualquer instalação previal. Nós iremos montar um interruptor conjugado com uma tomada e lembramos que ambos estarão submetidos a uma tensão de 127 volts. A nossa instalação de hoje se resume na montagem de um interruptor com tomada, sendo que o interruptor irá acionar uma lâmpada de 127 volts e a tomada terá uma tensão de utilização de 127 volts em seus terminais. Aqui estão os materiais que nós iremos utilizar para fazer nossa montagem. Alguns desses materiais já foram apresentados a vocês na nossa quarta aula e daqui para frente as aulas serão complementares. Isso quer dizer que não iremos repetir tudo que já foi mostrado em aulas anteriores. Caso seja necessário, nós iremos repetir alguns trechos, mas isso com certeza não será feito constantemente. Vamos agora aos nossos materiais. Temos aqui o interruptor simples com tomada, aonde o acionamento da tecla vai acender a lâmpada e a tomada conjugada será ligada de forma a fornecer 127 volts. Aqui está o receptáculo, que também é conhecido como bocal e que nós já conhecemos da nossa aula anterior. Temos aqui a nossa lâmpada incandescente, dessa vez nós iremos usar apenas uma lâmpada. E agora, por fim, o nosso quadro de distribuição, que como foi mostrado na aula anterior, está aqui fechado e agora aberto. Nós também já informamos na aula anterior que esse quadro que esse quadro será usado dessa forma em nossos vídeos. E por fim, os condutores com as cores padronizadas que irão interligar os nossos equipamentos. Então, como já fazemos usualmente, vamos primeiro posicionar nossos equipamentos em nosso ambiente de trabalho. Esse posicionamento que nós estamos fazendo é apenas uma sugestão. Você pode posicionar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o ambiente, de acordo com o local que você vai fazer a sua instalação. Então, o nosso quadro de distribuição já teve a sua posição definida na aula 4 e nós vamos mantê-lo na mesma posição até o final do curso. O nosso interruptor, que agora tem como novidade uma tomada conjugada, ele vai ser posicionado nessa parede, como você vê aqui no detalhe. O bocal, ele vai ter um posicionamento idêntico aos bocais da aula anterior. Ele será posicionado na parte superior aonde vemos o teto e, como nós já sabemos, é aí que nós iremos inserir a nossa lâmpada incandescente. E, por fim, os cabos que iremos usar para interligar nossos equipamentos. Como já foi dito anteriormente, nós iremos manter esse padrão de cores tudo absolutamente de acordo com a NBR 5410, que foi objeto de um vídeo logo no início do nosso curso. Hoje nós vamos apresentar vários modelos apenas do nosso interruptor, porque os outros materiais, que no caso são os cabos, a lâmpada, o bocal e o nosso quadro de distribuição, eles já tiveram seus modelos mostrados na nossa aula de número 4. Então, se houver alguma dúvida, você vai lá, visualiza a aula número 4 e suas dúvidas serão sanadas. Você está vendo aqui o interruptor simples com uma tomada. Esse tipo de interruptor é indicado para circuitos monofásicos. Isso já pode ser visto em função do seu acionamento em tecla única. Se você observar direitinho, você vai ver algumas inscrições que estão feitas nos blocos ou mesmo no corpo do interruptor, a depender da marca e do modelo. Nessas inscrições, você vai ver indicada a tensão de operação e a corrente que o interruptor suporta. Nós vamos agora identificar interruptores e tomadas que iremos usar frequentemente daqui por diante. Quando você pegar o interruptor, você vai observar e ver que normalmente está escrito no corpo do equipamento tanto a corrente que ele suporta quanto a tensão máxima de isolação que pode ser aplicada a ele. Eu estou repetindo isso porque é importante. Nos interruptores e nas tomadas, essas inscrições estão nos blocos que, hoje em dia, na sua grande maioria, são removíveis e são facilmente substituídos. Dificilmente você encontra agora interruptores e tomadas que são tipo monobloco. Há alguns anos foi iniciado um processo de alterações na padronização de tomadas e pulves no Brasil. Isso foi iniciado no ano 2000 e levou a uma grande transformação. As tomadas que antes tinham apenas dois furos, a partir de 2011, elas passaram a ter obrigatoriamente três furos. Assim, dessa forma que você vê aqui. Esse formato acrescentou o pino de aterramento e a sua forma de construção impede o contato acidental na hora de encaixar o plugue. Nessa mesma alteração que foi obrigatória, os plugues, eles passaram todos a ter os pinos sempre redondos. Aquele pino chato que existia antes e que era muito usado em chuveiros e ar-condicionado, ele acabou, ele não existe mais. Outra novidade é que os pinos dos plugues, eles agora podem ter dois diâmetros diferentes que vai variar de acordo com a amperagem dos aparelhos. Como você vê aí, são pinos de 4mm e 4,8mm. Se nós temos corrente até 10A, nós usamos os pinos de 4mm. E acima de 10A, indo até 20A, nós usamos os pinos de 4,8mm. Consequentemente, as tomadas também devem ter os furos com esse mesmo diâmetro do seu plugue. Porque senão o encaixe vai ficar folgado e vai ter problema de aquecimento. Além do formato anatômico e das novas características elétricas, a segurança também foi levada em conta. Agora, se houver curto-circuito, a descarga elétrica vai se dar pelo aterramento e não pelo corpo de quem está tentando conectar o equipamento, como acontecia há algum tempo atrás. Essas alterações, elas deixaram as nossas tomadas assim. A sequência dos furos, na posição que estamos vendo, será sempre esse padrão. Será sempre a mesma. O neutro, o terra e a fase. Agora que nós já estamos informados a respeito das alterações que se tornaram obrigatórias, vamos à nossa prática. Primeiro, vamos posicionar os fios e depois veremos as interligações. Vamos iniciar posicionando o nosso fio fase. Como já vimos na aula anterior, nós adotamos a cor vermelha para o fio fase, que vai sair direto do quadro de distribuição para o interruptor. Muito bem. Agora, o nosso fio neutro. Você já sabe que o neutro sai do quadro de distribuição e vai direto para a lâmpada. E nesse caso, nós agora também iremos levá-lo até a tomada. Ok. Agora, nós teremos um fio que não apareceu na aula anterior. É o fio terra. Ele vai sair do quadro de distribuição direto para a tomada. O fio terra, ele será conforme determina a norma. Será verde claro. E agora, para finalizar a nossa distribuição, vamos levar o fio de retorno até a lâmpada. Você já sabe que o retorno sempre sai do interruptor para a lâmpada. Sempre. Pronto. Agora, nossa instalação está finalizada. Vamos ver agora como que os nossos equipamentos vão ser interligados. Vamos iniciar pelas conexões do nosso quadro de distribuição. Vamos usar novamente aquele disjuntor monofásico que estava disponível e que nós já vimos na aula passada. E nele, vamos conectar o nosso fio fase. Daí, a fase sai diretamente para o circuito externo. O nosso neutro, ele será conectado da mesma forma que fizemos na aula passada. Conectaremos no barramento de neutro, nesse espaço que está disponível aqui. Agora, vamos usar uma parte nova. A novidade agora é que nós vamos levar um fio do barramento de aterramento, que você vê aqui, para a tomada. Nós iremos conectá-lo nesse ponto que nós estamos vendo aqui. Pronto. Você já aprendeu na aula anterior como ligar o bocal. Vamos apenas relembrar. O bocal recebe o fio neutro, que vem diretamente do quadro de distribuição. E, na sequência, você vai conectar o fio de retorno que vem diretamente do interruptor. Simples assim. Isso nós já aprendemos na aula anterior. Se houver alguma dúvida, você volta lá no vídeo da aula 04 e está lá bem explicado. Agora, vamos instalar a nossa novidade, o interruptor com tomada. Estamos vendo aqui a parte dos bornes do interruptor. Aqui, a parte da tecla que aciona a lâmpada. E aqui, a parte da tomada. Veja que na parte da tomada, nós temos o terceiro polo. Esse é o polo do aterramento. O polo do aterramento é sempre o polo central. Então, da mesma forma que fizemos na aula anterior, vamos conectar o fio fase no interruptor. Feito isso, nós iremos colocar novamente aquele jump, que nós já conhecemos, já sabemos do que se trata. E esse jump vai alimentar a tomada com a fase, como nós estamos vendo aqui. Então, agora que a fase já está conectada ao interruptor e à tomada, e nós já sabemos que essa fase vem direto do quadro de distribuição, nós vamos ligar o fio neutro, que também vem direto desse mesmo quadro de distribuição. Pronto! A tomada já foi ligada à fase e ao neutro. Agora, nós vamos ligar o fio de aterramento e a tomada estará devidamente ligada. E agora, por fim, vamos ligar o fio de retorno que vai acender a lâmpada. Ok! Essas são as conexões que você vai fazer sempre que tiver que instalar um interruptor com tomada. E agora, como já é de praxe, com a nossa instalação finalizada, nós vamos testá-la. Primeiro, vamos ligar a lâmpada. Muito bem! Vamos desligar. Perfeito! E agora, vamos testar a tomada. Você está vendo aqui um multímetro digital que irá indicar o nível de tensão que estará presente nos polos da tomada. Vamos posicionar as pontas de prova. Ok! 127 volts. Vamos mais uma vez. Ok! Pronto! Está tudo pronto e testado. Vamos deixar a luz acesa e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.